Olha aqui, comunicando com o Juan Estou aqui na castanheira Para finalizar a pesca Lá na Três Praia Eu peguei esses aqui, mostra aí Dois sargo monstro Um Mais de dois palmos É coisa bruta, olha a largura do bicho Largura Dois sargos Aí eu vim aqui e parei a preta Que é chamada também de castanheira Olha as belezuras, mostra aí Esse aqui é do baiano Olha Olha a quantidade Esse aqui é o do baiano Enregaçou Olha o tamanho do bicho Quase três palmos É só peixe gigante É só coisa bruta Agora mostra pro meu pai O pai pegou canela seca Aqui, ó E fio Não tem nenhum peixe aí pra me falar que é de fio, rapaz Pô, esqueceu Eu acho que fio pegou o palhacinho Fio pegou o palhacinho Esse aqui que fio pegou E aí E aí E aí E aí E aí